Na feira de capoeiras, a bezerrada é top, 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 pessoal. É só bezerro de luxo. Tá de conta aqui, vendedor? 2,650. O barugado tá capa de revista, né? É filé, filé mesmo. O senhor quer deixar o telefone em contato, patrana? Não, não, por enquanto não. Se quiser comprar, tem que ver a capoeiras. É, isso. É um ajeitadozinho. Tem, tem, tem sim. Tem um ali vermelho que eu vou te contar. Tá de conta aquele vermelhinho, patrana? Ele é... 3 contas. A lei é de luxo, né? É, bezerra, bezerra de luxo, filé. Na verdade, é um mais bonito que o outro. É, verdade. Parabéns pelo gabo. Obrigado. Obrigado também aí pela atenção. Obrigado, obrigado. Tá aqui, gente. Quem quiser comprar, tem que ver a feira. A gente tá direto de capoeiras. Amanhã de sexta, nove de junho. Tá um dia, uma manhã um pouco fria, pessoal. A vaca tá de quanto aqui, Estadão? Bom dia. Bom dia. Eu peço quatro, quinhentos. A vaca parida. É, parida. De quantas crias, patrão? Olha, eu não sei não, que já é de compra. Mas tem a média de uns quatro, né? Uhum. A média de uns quatro. Ela chega a produzir um leitinho, hein? Chega, ela tem a média de quinze no dia. Dá pra molhar o cuscuz. É, dá pra... Dar o menino, né? É. E emprestar até o vizinho um pouquinho. Bem-vindo. Deus te sussurra. Tem uma ajeitada aqui, patrão? Tem, tem a conversa e a pedida, né? Aí é pedida. Não é palavra de rei, não. É, é nada, não. Não pode bater o prego e virar a ponta, não, né? É, pode não, pode não. Se não, dá na pedra. É. Se você quer deixar o telefone, eu prefiro que venha a feira. Não, só aqui mesmo, viu? Quem quiser comprar, procurar. Major. E acompanha... É um bezerro, Major? É, é Major. Um bezerrinho. É. Tá aqui, pessoal. Olha a cria. É, e aqui tá a vaca. E quem quiser comprar, pode procurar o Major. Porra, 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 porra. Qual a média de preço, vendedor? 2,4 mil. Tem um total de quantos? 16, pessoal. É um gado bonito, hein? Tem um ajeitado, vendedor? Diz que tem um ajeitadozinho aqui, gente. O gado está sendo colocado para girar. É um gado topado, né, padrão? 2,4 mil. O senhor quer deixar o telefone, padrão? Só na feira mesmo. Procurar. A Dilson. Pode vir para cá, né, Dilson? 2,4 mil. Obrigado aí, viu? Obrigado. Qual é a média de preço aqui, padrão? Bom dia, é a lei, é a lei. Qual é a média de preço, padrão? Bom dia. Aqui é a Sarnuvia com 10 arroba, vendendo a 2,3 mil. A 2,3 mil. 2,3 mil. É preço de bezerra, né? Não, acabou, se desmantelou-se. Depois que o presidente Lula entrou, nós já estamos dando as coisas para o povo agora, comer picanha. Agora está vendendo um e dando outro. E dando outro. Uma vaca parida vende por 2,3 mil. Uma vaca parida, dando 4 litros de leite parida. Vaca parida? Vaca parida por 2,3 mil. 2,3 mil. Quer tirar a foto da bichona aí, gorda, tira. Preço de tourar, né? Não, agora desmantelou-se tudo. O senhor quer deixar telefone, padrão? Não, não tenho não, telefone, amigão. Quem quiser comprar, vem para a feira. Vem para a feira que está aqui, o barateiro. É cara crachá aqui, né? É, aqui é. Fala direto. Não é? Qual o seu nome? É Marquinhos. Obrigado, viu? Marquinhos. É preço que eu vou te contar, gente. É, pessoal, está aqui, ó. Josias Vilhena. Já tem gente dando uma olhada aqui, ó. E quem quiser comprar, tem que vir para a feira, gente. Qual é a média de preço, vendedor? É o menino que quer vender. A partir de quanto, patrão? A partir de 300 conto, aí. O senhor falou de 300 conto? Tem bezerra de 300. Esse aqui é 300, esse branquinho aqui, ó. Não é um mezerra, não. É um garrote aí, ó. 300 reais. Está barato, não está o gado? Oi. Está barato de lave-maria do céu. 300 reais um bezerra. Mas está comprando um bode, né? Está comprando um bode. Com 300 conto é uma galinha, um peru, bom. E um bezerra de 300 conto, ó. Essa aí não é de brincadeira, não. Se quiser, pode levar para o 300. Não é brincadeira, não. Quem quiser é o camarada, né, patrão? É. Chegou para uns 20 mil. Tem de todo preço. Tem de todo preço aí. E os garrotinhos, patrão? Os garrotinhos a partir de 2 mil. 2 mil conto? É. Os boi, é os boi. É os boi. Está barato. Não está barato o gado. Está a primeira mesmo. Só não compra o liso e o pirangueira. Só não compra o liso e o pirangueira, é verdade. Não tem que deixar telefone, Estadão? Não. Tem que vir para a feira. Tem que vir para a feira para encontrar nós por aqui. Olha aí, gente. A partir de 600 conto, o caba já leva o bezerro. A partir de 300. É um bezerro de 300, né? É 300 reais. 300 conto. 300 real. Está barato. Só em capoeira? Só em capoeira. Na feira de capoeira tem com preço mesmo. Pode vir para cá. O pessoal chega e está rindo à toa. É. Olha a vir maria do céu. Agora o cara com mil reais compra 3 boi. Agora só rir quem está para comprar. Agora quem está vendendo não ri muito não, né, Patrão? É, não ri muito não. Realmente um bezerro de 300 conto é barato demais mesmo. Olha aí, gente. A partir de 300 conto, é Josias Vilhena. O Enoque Paiva disse que é preço de torar a rebimboca da parafuseta, né? A Maria Madalena também está por aqui. E a feira está pegada, pessoal. Obrigado aí, viu? Valeu. Girando direto de capoeiras. Vamos olhar o preço aqui para eu aprender. Vai, vai, vai. Eu perdi o meu pastel ainda. Vitaram um pouco que eu me mexia o pé que passou assim, ó, batendo nas minhas mãos. Cadê o dono dentro de ele para pegar meu pastel? Fiquei só, fiquei vivo. Está de conta novilha, Patrão. Bom dia. Bom dia, Patrão. 4,500. 4,500. O animal está bonito, né, Sérgio? Está bonito. É uma novinha almojada bonita. Deve ter o ajeitadozinho, né? Ah, com certeza. Tem o chorinho, né? Não pode ser prego batido e pão da virada. É nada. 4,500. 4,500. Qual a média de preço das vacas, Patrão? Bom dia. É 100,800. 6,800. É. Aqui, paridas. Paridas. A produção de leite cidadão. Ela está dando 25,00 para nós tirados. 25,00? No dia. No dia. Essa daqui é 20. Ela está com 3,5 de cria. Mas aí é mais durinho. Vaca de quantas crias? Ela é a segunda cria. Vai dar a terceira. É. Ela vai dar a terceira. Ela está com 3,5 de cria. Tem uma ajeitada aqui, Patrão? Ajeitada com ajeitada. É a conversa, né? É. O senhor quer deixar telefone? Não. É na feira do telefone. Se quiser comprar, tem que ver a capoeiras. Não tem que ver essa merda. Não tem que ver essa merda. Qual é a média de preço, Tadão? Bom dia. 6,5. 6,5. A vaca de quantas crias? Segunda cria. A produção dela, Patrão? Está dando 15,00 em cada uma tirada. Tem uma ajeitada aqui ou não? Tem 6,00. O churinho aqui foi bom, né? Foi. 500,00 logo. Já tem gente interessada. Tem o amigo aqui. O patrão já está conversando, né? Na hora. E conversando sai negócio. Com certeza. Muito grato a isso, viu? Valeu. 6,00 mil reais. 6,00 mil reais. Obrigado. Uma média de preço, vendedor. Bom dia. Bom dia. R$2,350. Quanto vale? De raiz ligeiro. R$2,350, gente. R$2,350, gente. R$2,350. Quanto vale? Quer como é? O vendedor está pedindo para ele colocar preço, né? Está de quanto é que a junta é bonitona para trás. Não sei não. Eu disse que era de um menino. Ele deixou aqui para segurar. Ele foi ali pegar um gato. Só segurando, né? Só segurando. Não sei não. Qual é a média de preço aqui, Estadão? Bom dia. Bom dia. R$4,50. A R$4,50? Não, aparelhinha. O senhor está falando os dois? Sim. O R$4,50, Estadão? Sim, senhor. Olha aqui, Brasil. Ou seja, está saindo a R$225. Isso. E ainda tem a conversa ou não? Depende, né? Tem o... O chorinho, né? É o bardeado. Olha, é um ajeitadozinho. São os bezerros mais baratos da feira. Por ora está sendo, né? Olha aqui, Brasil. Deixa eu fazer uma foto. A R$225 aqui, ó. É barato. Verdade. O Nathanael Levita disse, Campos, está barato demais. E quem quiser comprar, tem que procurar um vendedor. Ali quanto aqui, patrão? Bom dia. R$1.500. 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 Qual a média de preço, cidadão? Bom dia. R$2.300. 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 Quer dizer, um garrotinho, né? É um garrotinho. Tem preço vende ainda. Ainda tem um ajeitado, é? Tem, tem. Não é prego batido e ponta virada, não. É, não. Você não quer deixar o telefone? Não, não. Tem. Quem quiser comprar, tem que ver a capoeira. É, capoeira. Procurar? Fábio. Olha aí, gente. R$2.300. É, o José Augustinho está dizendo que o preço está bom. E quem quiser comprar, tem que procurar o vendedor. Girando direto de capoeiras. É, o gado está chegando por aqui, pessoal. E aí, quando é que a junta bonitona, patrão? R$3.200. Agora respeita a qualidade, né? É, é Tem um ajeitaduzinho ou não? Tem, tem Tem o famoso chorinho Tem o choro E os garrotes? 5.500 É uma junta mansa de carro? É Aqui é garantida? Garantida Tá pronta pro trabalho? Pronta, pronta Você quer deixar telefone, padrão? Não, não Não tá lá, boiado Telefone não, só na feira mesmo Você na feira? É O cara é crachá É Obrigado a ele, viu? Valeu Comprou, cidadão Comprei Eu vendi Tá levando aqui a vaca, gente? Qual é a média de preço, tá bom dia? É bom dia É a 600 conto Esses bezerres, a 600 reais Preço de dourar, né, padrão? É, é sim É barato Barato esses bezerres Já botaram o preço? Botaram ainda não Botaram de jeito Não botaram o preço ainda não Porque é cedo ainda, né? É verdade É barato demais, né? Um bezerre por 600 conto é barato demais É o preço de um bode, né? É, é o preço de um bode Olha aqui, pessoal Caiu muito E ainda tem a conversa, né? Tem Olha, tem que não Tem não Por causa que é de graça Tomar um bezerre por 600 conto é barato demais, né? O senhor bateu o prego, foi? É Virou a ponta do bicho É Então aqui é prego batido e ponta virada Pior é gato, que é barato vaca, né? Vaca boi barato demais Boi de 250 conto E o pessoal ainda quer um chorinho, né? E ainda quer chorinho Quer comprar por menos, né? Estão vendendo 240, viu? É, 240 eles estão vendendo aí Vaca 200 conto 180 180 vacas Até 170 eles vendem aí É um absurdo, né? Dá aqui uns dias vai ficar feio de jumento, né, padrão? Vai Então vai soltar nas estradas Vai soltar nas estradas, desse jeito, né? E a casa não baixa No açougue é O açougue lá no Venturosa mesmo Eles querem cortar a casa de 300, de 35 30 35, 40 Quer dizer que os marchantes lá do Venturosa Não baixaram o preço de jeito nenhum É faca no pescoço Mas Tem chorinho lá, não? Tem nada É o pé daquela pedida e vem daquele preço O choro lá é do consumidor, né? É, é do consumidor Só se lascando, né? Vamos pedir para o pessoal lá baixar o preço, né? É claro, se o gado baixa tem que baixar o preço da carne também, né? Porque como é que ajuda o comércio? O comércio é o seguinte Quando está caro, está caro Quando baixa Quando baixa tem que baixar também Não pode ser caro desse jeito nenhum Quando acaba vende barato, vende mais, né? Vende mais, vende mais Não é não? E acompanhar, se baixou as coisas Tem que baixar, ajudar o comércio, né? Acaba vende caro e termina boiando, né? É, porque nós comprávamos caro Vamos supor, estava caro demais as coisas, não estava? Aí depois que deu uma baixada Ajuda muito o pessoal, né? Agora tem gente que não gosta não, né? É, mas tem que gostar Aqui é para nós comer coisas baratas também Aqui estava uma carestia da gota Gasolina cara Baixou a gasolina A gasolina está de quanto hoje? A gasolina hoje está de cinco reais O senhor não acha ruim vender bezerro barato não, né? Acho não, porque de qualquer maneira Eu vou comer carne barata também É isso aí? É E bora trabalhar, né? Exatamente, porque é para facilitar para os pobres também, né? É desse jeito, pessoal Há seiscentos contos Qual o seu nome, padrão? Meu nome é Antônio Foi um prazer encontrar você Valeu, valeu, tudo de bom O senhor é bem simpático, viu? Valeu Eita, seu Antônio, vou te contar, pessoal É, Luciano de Maceió De seu Antônio É bom de conversa e bom de preço Agora não tem chorinho não, hein, Luciano Aqui é prego batido e ponta virada Acho que o pessoal deve ter comprado o bezerro aqui, ó O senhor comprou o bezerro, cidadão? Já, patrão Pagou quanto? Trêscentos e cinquenta Trêscentos e cinquenta, né? É, trêscentos e cinquenta É, trêscentos e cinquenta É o que eu comprei agora É um preço bom, né? Preço bom, primeiro, primeiro Olha aqui, pessoal, trêscentos e cinquenta contos Agora vai trêscentos e cinquenta contos O senhor vai criar o bicho ou vai revender? Vai revender Ah, mas deu um lucrozinho, né? Deu um lucrozinho, já vai Qualquer cinquenta que eu estou vendendo Olha aqui, ó Primeiro, vizinho Trezentos e cinquenta contos Qual a média de preço aqui, campeão? Isso é cinco mil, meu patrão Cinco mil contos? Cinco mil E é uma junta graúda, né? É a primeira de noite Ela é massa de carro? É, não, é não Nunca foi de carro, não A gente não vai me dar trabalho a massa, não Cinco mil contos aqui, ó Diz que tem um ajeitadozinho também, pessoal Tem a conversa, né? Tem, tem o chorinho, né? Aquela coisa, quem não chora Não mama, né? É desse jeito Cinco mil Olha 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 o patrão O patrão diz que quer é o chorinho, né patrão? É um chorinho É um chorinho, né? Mas dá pra conversar, né? É, dá pra conversar, né? Pra você entender, né? É verdade É assim que sai o negócio É assim que sai o negócio Olha o seu veio de onde, patrão? Eu vim aqui de Jucatim Aqui perto, né? É pertinho Olha, e capoeiras é um feirão Feirão, feirão Chamar o pessoal pra capoeiras É, capoeiras Tem que vir a capoeiras pra comprar e vender Comprar e vender, né? Olha o banho Qual é a média de preço aqui, capoeira? Não sei não, mestre Cheguei agora É? É? Lenta os quatro, lenta os cinco Lenta os cinco Lenta os cinco Que é o doze Pessoal tá negociando aqui, gente O doze é que tem preço? O doze é que tem preço É pra vender com preço mesmo? Né, Bradão? Uma média de preço, vendedor? A para esses piseiros é A mil e seiscentos A um e seiscentos A um e seiscentos Tem aqui por acabar A mil e duzentos Olha aqui, gente Tem até de um e duzentos ali, ó E ele tá dizendo que tem preço, hein? O doze é que tem dez preços De mil e duzentos acima Já tô queimando de todo preço aqui Quem manda é o freguês O vendedor aqui tá mandando mais nada, não Quem manda é quem chega comprando O doze é que o preço levou A mil e duzentos Ele falou que tem de mil e duzentos aqui Chega pra comprar cada que dez preços Arruma no outro canto Eu quero ver Eu quero ver O senhor quer deixar o telefone, padrão? Só aqui na feira, viu? O cabo vem aqui O cabo vem aqui pra feira Que aqui nós negocia A mil e duzentos já tem gado Qual o seu nome, padrão? Meu nome é Luiz Chegou aqui, né, senhor Luiz? É, chegou aqui Nós conversamos, viu? Aqui na feira Nós temos aqui pra negociar É gado bom e barato? É bom e barato Aqui vem de um, de dois, de três Se o cabo disser Só quer comprar ambanda Eu vendo uma ambanda Ele como uma ambanda E eu levo outra pra comer em casa Mas a minha galera Fica até dia meia, né? Hoje fica dia meia Aqui é assim Quem manda é o freguês Olha aqui, rambai É, aqui é assim É a casa José Araújo É, aqui é a casa Araújo O fregueria é quem manda Não é o cabo quem manda não É quem manda é o comprador O preço levou Levou É de mil e duzentos acima Eu já tô vendendo O preço em Capoeiras O preço em Capoeiras Tá demais hoje, hein, pessoal? É, eu corri aqui Olha aí Vanderson Paes A feira tá pegada É, Roque Filho Chega pra Capoeiras Qual a média de preço Dos bezerros, patrão? O bezerro passou aqui, gente A média de preço, vendedor, bom dia Graças a eles Dois e oitocentos Vendor pequeno E dois e seiscentos Outro maior Vendor maior É gado com preço, né? É, bom Você quer deixar o telefone, vendedor? Não, só na feira mesmo Se quiser comprar Tem que ir pra Capoeiras Tem que vir pra Capoeiras É desse jeito É um cara a claxar É, desse jeito Falar direto O Theo E ainda tem um ajeitadozinho, né, patrão? Tem um ajeitadozinho Não é palavra de rei, não É, desse jeito Olha lá, gente Qual a média de preço Dos garrotos, cidadão? Estão na média de Três e trezentos E os bichos estão granudos, né? Estão granudos Qual a opção desse gato? Tem a catose arroba Três e trezentos Tem um ajeitado, patrão? Tem um ajeitadinho ainda Ainda tem um chorinho Aqui não, esse ajeito Aqui é coração do banco Cada vez que cabe mais um preço Sempre cabe mais um, né? É Olha lá, gente Só quer deixar o telefone Nove quatro zero quatro sete dois cinco sete Bona e fácil Oito um Oitenta e um Oitenta e um ao DDD A três e trezentos É gado com preço É gado com preço, pessoal E tem um ajeitado Tem um chorinho por aqui, ó É, e o gado tá chegando Ó, a média de preço, guerreiro? Pedindo dois e quinhentos Dois e quinhentos Dois e quinhentos Você tá falando nos dois, não? É os dois Dois e quinhentos Olha aqui, pessoal Dois e quinhentos Dois e quinhentos Dois aqui, ó E ainda tem a conversa, né, patrão? É, tem um chorinho ainda Tem um ajeitadozinho aqui Opa, o patrão tá fazendo aqui o tratamento, né? Cadê quanto bezerro, patrão? Bezerrinho aqui, aí Isso aqui eu dou por novecentos 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 reais É preço que vou te contar, né? Pode contar aí, não acaba mais Dá até pra presentear a namorada É pra presentear a namorada É um bezerrinho desse, ó Chega no dia, né? E futuramente se casa com ela Fica com o pão de volta pro casamento É nada Já foi a festa, né? Já, já Olha aí, gente Olha aí, gente Tem uma média de preço, patrão Tem todos os preços Começa a mil cem Termina quatro mil A anuvia É pra cá, rapaz Telefone e contato Oito, sete, nove, nove, nove Trinta e cinco, meia, nove, trinta e cinco E ainda tem um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitado, um chorado, bom, donado Olha aqui, rapaz Pode procurar João, Victor Obrigado aí, João Valeu, obrigado A picô do garrote, padrão Isso é dois e quinhentos, viu? Dois e quinhentos É, os dois e quinhentos E quantos vezes é, padrão? É, mil e quatrocentos Os dois? É, os dois, mil e quatrocentos E, pessoal Mil e quatrocentos A vaca está de quanto, padrão? Quanto é, dá uma vaca, dá um E vendida, hein? Já foi vendida, foi? Não Não, estou vendendo ainda Está de quanto? Estou pedindo três aqui Três, três É preço de dourar, né? Ah Olha E o Francisco está dando uma olhadinha aqui Estamos por cá Olhando, comprando E vendendo ao mesmo tempo E a feira de capoeiras é testada? É testada, é boa também É igual o Caruaru, né? É lugar de comprar e vender É verdade, é Aqui é o cabo compra e vende Sempre é boa a feira aqui Já comprou, Francisco? Já comprei, já Comprei umas bezerradas já Chegou cedo, né? Já foi sim, logo cedo Aquela coisa Não pode matar a bobeira É verdade Está aqui, pessoal É a vaca Três mil conto E já tem gente negociando ali, ó Parece que o patrão ali comprou, hein? Parece que é vendida, foi o Francisco? Não parece, tá? Ele vai testar Ele vai testar, né? Pegar nos peitos, né? Ela ainda produz um leitinho Produz Ainda produz um leitinho, patrão? Ainda produz um leitinho, hein? Produz Ela tá mojada Ah, tá mojada Olha aqui, gente Tá de quanto seu boi, patrão? Tá de quanto seu boi, patrão? Quatro mil Quatro mil Quatro mil reais aqui, gente Ainda produz um leitinho, patrão? 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 Qual a média de preço dos garrotes, patrão? Bom dia. Não é meu não, é isso aí. É do cidadão ali, né? É. E o bezerra aqui, tá de quanto? Essa bezerra é 800, amigo. 800. Olha aqui, gente. O bezerra já graúda, né, patrão? É, já graúda, amigo. Tem um ajeitadozinho? Tem, tem um ajeitadozinho. Calma aí, tira 10 ou 20 pro café. Olha só o dinheiro ainda do cafezinho. É. E quem quiser comprar, falar, fala a mão. Qual a média de preço dos garrotes, patrão? Oi. Qual a média de preço? Isso é a 2,500. É preço de torar, né? É, a 2,500 pelo outro. 2,500 aqui, gente. A 2,500. Tem um ajeitado, patrão? Tem não. Prego batido e ponta virada. Os quadradores riquinhos, viu? Mas também o preço já tá no limite, né, Estadão? O preço tá bom. Tá. Olha o tamanho dele já. Não é, porque... Tá graúda, né? É. E quem quiser comprar, qual o seu nome? É. Cis Bernardo. Pode vir aqui, né, seu Cícero? Tem um ajeitadozinho. É. Bora. O pessoal já tá dando uma olhada aqui, gente. Obrigado, hein? Dá nada. Tá bom. Qual a média de preço aqui, campeão? Bom dia. A 2,600. A 2,600. O senhor quer deixar o telefone em contato, patrão? É, hoje não vou. Tem que vir pra feira. Tem que vir na feira. Procurar. Renato. Tem ajeitado ou é 2,600? Tem ajeitadinha. Ele deu o jorinho. O Renato disse que tem o ajeitado. É um total de quantos, Renato? Doze. Uma dúzia, gente. Quem quiser comprar, tem que vir a capoeiras. Obrigado, Renato. Valeu. Aquela junta é sua, cidadão? É, não. É, não. Um ano de? Aquele que chega, ó. Um ano de? Um ano de? Um ano de? Ah, eu falo. Ola de? Um ano, um ano de? Um ano de? Um ano de? Um ano de? É. Qual a média de preço aqui, Estadão? Bom dia. Pessoal, está negociando aqui, gente. Pessoal, está negociando aqui. Pessoal, está negociando aqui, gente. Tem uma ajeitaduzinha, doutor? Aí fechou, aí fechou. É o limite, né? Quem quiser comprar, pode ligar então. Vai. 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 Benz cultivo da retífia e tá pegado na retífica AG, pessoal. E quem quiser fazer serviço de retífica pode procurar o ANRười lá na rua novo horizonte número 6. Senta o dedo no like. De Capoeiras, Campos Sales, para a Rede Social.